Beto não consegue parar de fapar, de comer porcaria, de procrastinar, mas ele sabe a solução. Ele vai controlar o seu ambiente, ele vai bloquear os sites ruins, jogar a porcaria fora, vender o seu videogame. Pronto, agora ele não precisa dizer não pra nada. Mas o que é isso? Um parente seu compra um chocolate e deixa na geladeira. O bloqueador de vídeo adulto bugou. Quando o ambiente sai do controle do Beto, ele perde o controle dele mesmo. Beto nunca aprendeu a dizer não. Ele não tem força de vontade. Alfredo! Alfredo era viciado em vídeos adultos, mas ele não precisa de bloqueador. Ele usa o seu celular e o seu computador normalmente. Alfredo era viciado em doces e olha só, sua família comprou 500 chocolates. Quando ele vai na geladeira, ele simplesmente não come. Alfredo entende que seu ambiente nunca está 100% sob seu controle. Mas ele mesmo, isso ele pode controlar. Alfredo tem força de vontade. Quando eu era gordo e eu resolvi fazer dieta, eu tive uma dificuldade. Eu queria fazer dieta. Minha mãe, não. Eu só queria comer coisa integral, carne magra, parar de beber refrigerante. Mas aí minha mãe ia lá e comprava 10 barras de diamante negro e uma Coca-Cola. E qual é a reação de todo Beto logo de início? Puta que pariu, é impossível fazer dieta. Minha família não me ajuda. Mas quem quer fazer dieta é você, caramba. Seus pais não têm a obrigação de parar de comprar e comer coisas que eles gostam. Porque você não consegue se controlar. E é por isso que eu fico muito chateado vendo alguns influencers hoje, alguns que eu até gosto bastante, falando que força de vontade é balela. Você tem que controlar o seu ambiente. Ao invés de resistir à tentação, tire a tentação da sua vida, pra você nem ter que dizer não. Não. Não existe solução pro seu problema que não esteja dentro de você. Você não pode controlar o mundo. A solução pra você não recair nesses hábitos ruins não é mudar o mundo, pra você não ter chance de ver essa coisa, nem sentir uma tentação. Colocar uma venda na sua cara. Que história é essa? Se você é viciado em pornografia, a solução não é ficar sem usar o computador, sem usar o celular. Você precisa usar essas coisas pra tudo hoje em dia. Se você quer divulgar seu trabalho, se você quer ter mais influência. E a pornografia sempre vai estar a um clique de distância. Se você quer mudar a sua dieta, como que você vai controlar o seu ambiente se você morar com outra pessoa que não quer fazer dieta? Se você tiver uma mulher no futuro e ela quiser comer uma coisa diferente, você vai jogar essa mulher fora porque ela tá atrapalhando o seu ambiente? Isso sim é balela. A maioria das pessoas no Brasil que trabalham, que se esforçam, que se fodem o dia todo, não tem a liberdade econômica pra controlar o seu ambiente. A única coisa que você pode controlar é você mesmo. Muita gente faz o seguinte argumento. De acordo com a ciência, a força de vontade é um recurso que acaba e se renova a cada dia. Então, para não gastar toda a sua força de vontade com uma coisa boba, não comer aquele doce, não acessar aquele site, até escolher a roupa que você vai usar. Controle o seu ambiente. Use só um tipo de roupa. Remova todos os doces. Tome o menor número de decisões possíveis para não gastar a sua força de vontade. Isso, pra mim, é a mesma coisa que dizer o seguinte. De acordo com a ciência, o seu músculo, ele cansa se ele for usado. Então, use o menos possível pra você não fadigar e aí usar o músculo com o que realmente importa. Faz sentido? Lógico que não. A força de vontade acaba? Acaba. Só que a ciência também já mostra que a força de vontade é plástica. Ela é como se fosse um músculo. Ela fica mais forte quanto mais você usa. Quem é forte de verdade, quem nunca tem que dizer não, não tem nem a capacidade ou quem tá rodeado de tentações e sempre diz não. Se você é viciado em pornô, me desculpa. O mundo tá sexualizado. Você vai ver mulher de biquíni pequenininho, você vai na academia e vai ver mulher quase pelada treinando. Tu abre o Instagram, tu abre qualquer rede social, é teta e bunda pra tudo que é lado. Se você é viciado em rede social, você vai ter que usar a rede social pra divulgar um serviço, pra tentar ser mais influente. Se você tiver uma carreira, você vai ter que ter um LinkedIn pra divulgar o seu perfil, o seu currículo. A solução pro seu problema não tá no mundo aqui fora. Você não pode resetar o mundo pra uma versão dele que não existe mais. Você não vai voltar pro mundo sem rede social, sem sexualização, sem uma tentação, seja comida, álcool, seja lá o que for. A solução pro seu problema tá aqui dentro. Você tem que treinar a sua força de vontade. E pra fazer isso, é simples. Você tem que usar ela. Um jeito muito fácil que eu já postei um vídeo no Instagram sobre, pega uma guloseima que você gosta muito. No meu caso, a parçoquinha. Compre um pacote e deixa num lugar próximo, mas um pouco longe da sua visão. E de vez em quando, vai até o pacote só pra não comer. É isso. Você vai dizer não de forma consciente. Ah, Natan, mas isso também conta pra pornografia? Cada segundo que você fica no celular, que você fica no PC, que você tá vendo esse vídeo, a pornografia tá a um clique de distância. Cada segundo que você não vai pro site, é um teste de força de vontade. Ah, mas eu bloqueio o site. Do mesmo jeito. Em um clique, você desbloqueia o site. Eu comprei um pacote de paçoquinha pra gravar um vídeo e eu não comi nenhuma. Se eu quisesse controlar o meu ambiente, eu não ia poder nem ver uma paçoquinha. Pensa na sua força de vontade como uma habilidade de um jogo nível 1. Você tem que subir de nível, ganhar mais experiência, fazendo coisas simples, como arrumar sua cama todo dia de manhã. É uma decisão. Se eu ler a ciência friamente, eu nem devia estar tomando essa decisão, porque eu tô gastando a minha força de vontade com uma coisa boba. Mas fazendo isso todo dia, você vai ver que em um momento isso não vai ser mais uma decisão. Vai ser um hábito. Uma coisa chata que você tinha que decidir fazer vira automático, vira um hábito. Será que é assim com academia, treino, estudar, leitura, meditação, trabalhar? É lógico. Você só consegue fazer essas coisas com mais força de vontade. Essas coisas, virando um hábito, você nem precisa mais de motivação. Você vai fazer porque você já faz sempre. Mesmo nos dias que você não quer tanto fazer. Esse é o poder da força de vontade. Implemente essas coisas no seu dia. É um hábito que você não quer fazer, mas você sabe que é bom pra você. Corrida, leitura, e pode começar fácil. Ler uma página. Faça isso mesmo não querendo. Você pode usar a rotina pra te ajudar. Coloca isso numa hora do seu dia. Se você não tem tempo, se você trabalha, estuda e tem que cuidar da sua casa, ao invés de ficar escrolando na condução, leia um livro. A maioria dos livros que eu li na minha vida foram num ônibus, indo pra faculdade, indo pro trabalho, voltando pra casa ou os três ao mesmo tempo. No início, era uma merda, mas logo, eu gostei. E o ambiente era o mesmo. Era um ônibus lotado, cheio de gente, com gente ouvindo funk, sem fone. O ambiente era o mesmo. Quem mudou fui eu. Outra coisa, diga não conscientemente pras coisas que você sabe que te fazem mal, igual a paçoquinha. Eu fazia isso, eu ia na geladeira pra ver a garrafa de Coca-Cola e não tomar, pra ir lá e pegar água. Se você pegar uma pessoa que odeia estudar e aí mudar todo o ambiente dela pra só ter um livro e uma caneta, nenhuma distração. Um ambiente perfeito pro estudo. O cara vai rasgar o livro, desenhar uma p**** no papel antes de estudar. Por quê? Porque ele não tem a força de vontade mínima pra estudar. Você pode tirar um porco do chiqueiro, mas ele vai continuar sendo um porco, mesmo se ele estiver num palácio. Nós somos animais também, só que a gente consegue mudar. A gente consegue ser um monge no chiqueiro ou um neandertal no palácio. A gente consegue existir independente do nosso ambiente. Isso é ser humano. Pra você ter um exemplo disso, eu vou colocar um livro aqui na descrição da minha maior referência sobre força de vontade, o David Goggins. O livro dele vai mostrar a história de um cara que saiu de um ambiente de abuso, violência na infância, desamparo, racismo, depois um emprego que ele odiava, obesidade, pra ele virar um fuzileiro naval. Um exemplo, um maratonista, uma referência pra muita gente. Vou colocar na descrição e são os dois livros dele. Leia. Isso vai mudar a sua vida. Se a solução fosse mudar o ambiente, como que uma pessoa pobre no Brasil, que mora num lugar sem recursos, às vezes sem muito apoio familiar, às vezes mora só com a mãe que trabalha o dia todo, não consegue dar atenção, como que uma pessoa dessa ia olhar, entender e transcender esse ambiente pra estudar e conseguir entrar numa faculdade federal, conseguir um emprego? como que o jovem ia lidar com esse ambiente que ele não tem a mínima chance de controlar? Mas existem jovens, milhares deles no Brasil que fazem exatamente isso, transcendem esse ambiente e mudam e melhoram a vida sua e da sua família. Se você tá rico, se você tem uma família que te apoia em tudo, realmente, controle seu ambiente, você consegue fazer isso. Você não precisa pegar duas conduções, você pode comer o que você quiser. Ajuda bastante mesmo. Mas, se você não tiver chance de controlar o seu ambiente, você ainda tem tudo o que você precisa. Você tem sua força de vontade que pode ser treinada. Se você não tiver porra nenhuma na sua vida, você ainda vai ter isso. E caso você esteja nesse ambiente perfeito e, Deus me livre, o seu ambiente mudar, acontecer alguma coisa fora do seu controle? Uma doença, um familiar que parte, um problema financeiro? E se seu ambiente mudar pra pior, sem o seu consentimento? e você não tiver preparado pra isso? Se você não tiver aprendido a dizer não, a resistir a uma tentação? Se você não tiver aprendido a mudar o seu ambiente pra melhor através da sua força de vontade? E aí? Aí você tá lascado. A verdade é que é isso que falta hoje. É por isso que você escrola por horas, é por isso que você procrastina, é por isso que você não faz o que você sabe que tem que fazer. A nossa vida material, ela só vem melhorando. O celular mesmo é um milagre de conhecimento, de informação, de potencial pra sociabilidade, pra estudo, pra melhorar a vida de uma pessoa. Mas a nossa mentalidade é ela que tá uma bosta. É por isso que a gente usa uma ferramenta dessa pra ver mulher pelada, pra ficar vendo vídeo inútil o dia todo. O problema não é o ambiente, o problema é você. O seu ambiente é reflexo de você, não o contrário. Pega um exemplo prático, um cara que tá depressivo e o quarto dele tá um lixão, tá uma zona. O cara tá triste porque o quarto tá sujo ou o quarto tá sujo porque o cara tá triste. E quando esse cara vê alguma coisa que motiva ele, que faz ele querer mudar, limpar o quarto inteiro, quem mudou primeiro? O quarto ou a mentalidade do cara? O ambiente, ele ajuda muito no processo de melhora, sem dúvida nenhuma. Mas, ele não mudaria se não fosse essa pequena faísca que existe dentro da gente. Ele não mudaria se não fosse a força de vontade. Uma pessoa não sairia de uma condição ruim pra uma condição melhor, uma pessoa não mudaria o seu físico, uma pessoa não criaria novos hábitos sem força de vontade. O ambiente ajuda, mas ele não é tudo. Ele não é a solução. Até pra você tomar decisão de mudar o seu ambiente, controlar o seu ambiente, você precisa de força de vontade. É isso. Curte, comenta, se inscreve, ative o sininho, entra no Discord que também está aí na descrição. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.